O cara está usando da boa imagem, do reconhecimento de Ronaldo Angelim, isso mesmo, de Ronaldo Angelim, para estar tentando arrumar alguns com o bom conhecimento que o Ronaldo tem. Isso com Zico, entre outros, usando um vídeo de Zico referente àquela campanha de quando veio os caras do Flamengo para jogarem aqui, em consideração a Ronaldo Angelim, então o cara está chegando nesses caras mais fortes, ex-jogadores, e se apresentando como o suposto Ronaldo Angelim para pedir dinheiro. Pois um cidadão, se é que pode ter esse nome de cidadão que eu acho que não merece, está usando o nome de Ronaldo Angelim, se aproveitando do grande conhecimento que ele tem, de conhecer pessoas como o Zico, os medalhões grandes todos do Flamengo, o cara conhece, tem aquele respeito pelos caras, o cara está pedindo dinheiro em nome de Ronaldo Angelim, explica, Ronaldo, como é a situação aí, não está acontecendo algo parecido, não é? Está acontecendo isso, ele chega a mostrar um vídeo, um comprovante que Zico fez o depósito, e fica pedindo no meu nome, sem ser um clonô, mas as pessoas têm que ficar atento, porque é lá do Maranhão o número, é 98, e o meu aqui é 88, e outra coisa, não estou pedindo, não estou pedindo, pelo amor de Deus, então os jogadores aí que vêm isso aí, não façam nenhum tipo de depósito, não, qualquer coisa, quem tem meu número liga para mim, quem não tem não façam, porque não sou eu, é fake, estão usando aí meu nome, não é à toa, então, irmão, quer ganhar dinheiro vai trabalhar vagabundo, e o lugar de vagabundo é na cadeia, mas nós estamos atrás dele já, viu? Estamos atrás já, né? Descobriram quem é, o pessoal aí já está na caça desse meliante aí. Até porque, cara, Ronaldo Angelim, a gente sabe, a gente conhece, ele soube fazer o pezinho de merda dele, ele não precisa de estar pedindo nada a ninguém, e se ele precisasse, não ia ser em segredo não, ele chegava em primeiro lugar que os caras, com certeza, era diferente, não era dessa maneira não, então isso daí é uma coisa suja, uma coisa nojenta, não se deve fazer isso.